Alguma dúvida quanto a regra, obedeço aos meus comandos, toque as luvas, toque as luvas, ação escorna. Olha aí a mão pesada do Toninho Marajó, já consegue botar para baixo, caiu na guirotina do psicopata, conseguiu liberar o pescoço e agora vai trabalhar a guarda fechada. O psicopata já envolve ali a perna esquerda do Toninho Marajó para tentar raspar ou tentar fazer a transição ali para o leg lock, acabou não conseguindo, ficou numa situação complicada que bateu firme ali várias vezes com o punho esquerdo. O Toninho Marajó que já está nas costas, vamos ver se ele vai aplicar o suplê, não, consegue botar quieto de qualquer maneira, botou para baixo, cinturou, queda belíssima, caiu aí já por cima e segue martelando o rosto do Michel Psicopata. Psicopata tenta travar a perna esquerda do Toninho Marajó. E a insolga a voz da carne em casca-grosa ali passando com as instruções para o psicopata. Aí tentando se defender do jeito que dá o Michel Psicopata, mais uma vez está nas costas do Toninho Marajó, vira de frente. O psicopata precisa movimentar muito, não pode parar em um momento que os golpes do Toninho Marajó é muito duro e contundente, então ele não pode parar. E puxou para a guarda, hein, puxou para a guarda, não é uma boa não, ficar por baixo ali tomando esses golpes. Muito agressido o Toninho Marajó, conecta muito bem os golpes e deve dar ênfase na parte em pé. Está sentindo os golpes, hein, o Psicopata está sentindo os golpes. Não pode ficar parado, Rodis, está muito parado. Assim ele vai descer, hein. Agora ele se dobrou, inclusive, ele depois dessa primeira joelhada. Cinturou, puxou para a guarda e agora vai tentar travar o Toninho Marajó e por baixo o Michel Psicopata. Foge o quadril para o lado direito. Acaba repondo aí a guarda e travando ainda a nuca do Toninho Marajó. Marajó faz postura, entra golpeando firme, ele com o punho direito, bate firme e bate com vontade. Agora com o punho esquerdo, trabalha a linha de cintura e a cabeça. Vira de lado ali com a canela na barriga do Marajó. Ele está tentando pegar uma perna, você não lega o óbvio. Você vê que ele enfia uma perna por baixo. Aqui está visando demais, já enfiou uma, já quer ir para catar a perna esquerda do Toninho Marajó. Marajó. Consegue se afastar, fica de pé. O Michel Psicopata, guarda bem alta. Boa combinação de cunho esquerdo para o direito. Cruzado de direita, entrou. Tocando o rosto do Michel Psicopata, que puxou para a guarda e está tentando ali envolver. Está tentando se ajustar no estrangulamento. Cai ali com a guilhotina. Consegue! Consegue! Há um voo para o lado de cá. O Toninho Marajó. Saiu ali da guarda do Psicopata. E agora vai tentar passar a guarda. O Psicopata acaba travando aí mais uma vez a nuca e o braço esquerdo. O Toninho Marajó está ali encontrando a certa dificuldade para repor a guarda. E o Marajó vai botando a pressão aí desde o início do primeiro round. Rods, agora tem que destacar aqui o Psicopata. Ele está tentando seguir com o seu plano de jogo. Realmente os golpes vêm entrando contundente. Você vê que ele continua insistindo. Tenta sair no leg lock. Tentou a guilhotina. E ele vai insistindo nessas posições como se não estivesse tomando golpes. Não se mostra um atleta bem aguerrido, mas realmente ficar por baixo. O Toninho Marajó é muito perigoso. Os golpes muito contundentes. O Psicopata vai tentando repor a guarda. O Psicopata, ele não está se... Não está demonstrando sentir os golpes. Do... Olha, a mão pesada do Marajó vai entrando. Eu vi que o Psicopata tentou pegar o braço. Tentou encaixar o ameloc. Vai para a perna, Michel. Estava com a posição muito frouxa ali. Estava muito... Estou muito aquém do necessário para encaixar o golpe. O Michel Psicopata que tentou pegar a perna do Marajó. O Marajó vai dando um passeio desde o início desse primeiro round. Vai atropelando o Michel Psicopata que vai tentando se manter vivo no combate. Outra vez a mão direita. Entra firme no rosto do Psicopata. O Marajó já está aí nas costas. Ajoelhando ali na perna do Psicopata. O Psicopata fez o giro. Acompanhou ali o Marajó e continua golpeando ali com o põe direito. Vamos para a reta final desse primeiro assalto. Essa aqui é a terceira luta do Jungle Fight, número 45. Olha lá, mais uma vez. Elegrafou ali o armlock. Ficou fácil para defender o Marajó. Fez postura e vai golpeando. E aí está, fim de papo. Foi para a conta o primeiro assalto, Michel Psicopata. Deu graças a Deus ali que acabou o primeiro round. E Toninho Marajó. Vamos acompanhar a recuperação de imagens dos melhores momentos. Mestre Arthur Mariano analisa para a gente. É, Rods. O interessante é que começou muito contundente e agressivo. Olha os golpes. Cruzado de esquerda, tanto com o golpe errado. Direito e esquerda cruzado no vazio. E indo para cima o Psicopata. Psicopata que levou desvantagem nesse round, mas mostrou a característica de um campeão. Que é seguir atrás do seu objetivo. O que é justamente buscar a finalização. A gente pode observar a Carmen Casca Grossa, que é sua treinadora. Orientando ele o tempo todo para tentar sair no leg lock. Sair na perna, no braço. Olha o momento que ele tenta pegar no pescoço para tentar dar uma queda. Não consegue. O round de vantagem para o Toninho Marajó 10 a 9. Eu falei no início da transmissão que o Ildemar Marajó estaria em casa, confortavelmente assistindo a nossa transmissão no sofá. Está aí ele trabalhando. Está no corner. O Toninho Marajó. Ildemar Marajó, que já garantiu sua vaga na final da disputa do Jungle Belt na categoria até 84 kg. Vai aguardar o vencedor da luta principal de hoje, Pedro da Rosa e o Itamar Rosa. Uma coisa é certa. Ildemar vai pegar um gaúcho. Vai se confrontar com o gaúcho. Fica melhor assim. Vamos lá. Segundo round já. Tentando a aproximação. O Michel Psicopata vai sendo rechaçado pelos golpes retos do Marajó. Agora sim, caminha para frente. Tocou várias vezes o rosto do Toninho Marajó. Mais uma vez tentando travar a luta. Tentou puxar para a guarda. E agora grampiou a nuca do Marajó. Recebe mais uma vez a joelhada duríssima. Tenta se defender ali com o braço esquerdo. No clinch do Muay Thai. Aplica a joelhada. Perde o equilíbrio. Cai no chão o Toninho Marajó. Vai com tudo para cima. O Michel Psicopata outra vez tentando encaixar a guilhotina. Fez o giro ali no tempo certo. O Toninho Marajó para tentar defender. Agora o Psicopata consegue fechar a guarda. Mas não está com a guilhotina bem ajustada ali não, né turma? Acaba já perdendo a posição. Consegue liberar o pescoço o Toninho Marajó. Agora que resistência tem o Psicopata. Ele tomou duas joelhadas e acabou. Olha aí, como quem não quer nada está tentando fechar o triângulo. Só que está com o braço esquerdo por dentro o Toninho Marajó. E está encontrando dificuldade. Tem que puxar aquele pé direito para ajustar a posição. Fez postura com muita tranquilidade. Consegue sair do triângulo. Concluindo o raciocínio, Arthur Mariano. Não está realmente chamando a atenção. Porque mesmo tomando a desvantagem, ele é um atleta que levou. Está levando uma pressão. Levou duas joelhadas. Acabou o Marajó caindo. O Toninho Marajó caindo. Se equilibrando. E ele vai buscando seus objetivos, que é a finalização. Você observa a Carmen Casca Grossa pedindo aí para encaixar o triângulo. Consegue agora encaixar, hein? Olha, como quem não quer nada está aí o Michel Psicopata. Segunda vez tentando encaixar o triângulo. Jogou o quadril para o lado de cá. Consegue liberar o pescoço. Mais uma vez com muita tranquilidade. Agora foi para o triângulo invertido. Abou abrindo mão da posição. O Michel Psicopata. De repente ali no triângulo invertido estava melhor encaixado. Qual que é a forma? Abriu mão da posição e está aí outra vez o Toninho Marajó. Agora trabalhando na guarda aberta do Psicopata. O Psicopata tentando travar a nuca do Marajó. A nuca e o braço direito. Foge o quadril. Telegrafou o Armilok. Ficou fácil para o Marajó defender de novo. E outra vez vai para o triângulo. Sei não. Numa dessa. O Marajó fica em a turma, Mariano. É, Rosa. Ele está buscando as posições no chão. E já está conseguindo encaixar algumas posições. A gente observa que o Toninho Marajó, apesar de vir com a vantagem. Ele está cedendo as posições do Psicopata. Psicopata já encaixou alguns triângulos. Vai tentando fazer suas posições. Vai tentar um leg lock agora. O que bateu no primeiro round o Toninho Marajó. O que aguentou a pancada do Psicopata no primeiro assalto. Você vê aí que já não está mais com a mesma pujança física o Toninho Marajó. Psicologicamente influi bastante no rendimento do atleta. O cara que está sendo mais agressivo. Vai batendo. Vai vendo que não vai surtindo efeito. E seu adversário se mantém vivo. Vai ele tentando comer pelas beiradas. Isso pode complicar a vida do Toninho Marajó nesse caso aí, né, Arthur Mariano? Pode complicar. A gente observa. Aí o Psicopata vai buscando o caminho de posições que possam sair uma finalização. Nesse momento o combate vai se reiniciar em pé. Mas a gente sente que já não tem o mesmo ímpeto o Toninho Marajó. Vamos ver como é que vai ser. Principalmente em pé que ele é superior ao Psicopata. Olha aí que boa sequência do Psicopata. Responde com um golpe de direita o Marajó. Na trocação franca e aberta. Esquerda e direita tocando em cheio o rosto do Psicopata. Entra o uppercut. Balançou, mas não caiu. Puxa para a guarda mais uma vez. Tem queixo duro aí esse Michel Psicopata. Impressionante. Pode chamar atenção aqui porque a gente observa tecnicamente a superioridade em pé do Toninho Marajó. Agora o Michel Psicopata ele vai para cima com o golpe de direita. Ele tem uma disposição incrível. E os golpes que ele levou já poderiam ter vindo até o knockdown. O knockout técnico acontecer. É um atleta que tem uma resistência impressionante. Abraça a cabeça lá para ele não puleguiló aqui. Abraça a cabeça. Trabalha. Trabalha aqui de lado, pô. Passa a guarda, Toninho. Está com os dois pés ali na cintura. O Marajó agora só o pé esquerdo ganha meia guarda. O Toninho Marajó. Acabou dando as costas para o adversário. O Michel Psicopata na tentativa de encaixar o leg lock. Defendeu ali a posição. Ficou de pé, acompanhou. Cinturou. E foi para a perna direita. Foi para catar aquela perna direita. Vai estar tentando finalizar a luta de qualquer maneira o Michel Psicopata. Nós estamos na reta final do segundo round. E aí está. Fim de papo. Segundo assalto foi para a conta. Michel Psicopata e Toninho Marajó na análise do mestre Arthur Mariano. Combate espetacular. Esse segundo round aí. Estava se encaminhando para o equilíbrio na pontuação. Um round onde começou tomando a iniciativa o Toninho Marajó. Mas o Michel Psicopata encaixou algumas posições. Triângulo. Guilhotina. Mas nenhuma posição que levasse aqui a que poderia ser finalizado o combate. Então havia um equilíbrio nas ações. Mas quando o combate voltou em pé ficou claro os golpes que encaixaram o Toninho Marajó. Foi aí que conseguiu abrir uma vantagem para diferenciar. Porque colocou em perigo o Psicopata. Então aí tem uma vantagem. Vamos ver um pouquinho da recuperação. Ele foi conectando alguns golpes. Aí a parte em pé ele conseguiu ser melhor. Encaixou alguns golpes. E encaixa um áper de direita também que encaixou bem. É um momento que ele encaixou o triângulo. Mas a vantagem foi do Toninho Marajó. 10 a 9. E abre já dois pontos de vantagem. Na recuperação foram para a trocação. Ele muito corajoso o Psicopata. Mas os golpes tecnicamente melhor foram encaixando melhor do que os golpes do Psicopata. O áper entrou os golpes retos no rosto. Foi o melhor momento do Toninho Marajó. Muito bem. Já estamos com imagens do segundo assalto mais uma vez na trocação. Impressionante. Os dois trabalhando ali no infite. Golpe para tudo que é lado. E os dois se mantendo de pé. Rodson, dois atletas que são invictos. O Toninho Marajó que tem duas vitórias. E o Michel Psicopata, quatro vitórias. São dois atletas que vão crescer. Tem todas as qualidades para ser atletas no nível internacional. Chama até a atenção o Psicopata porque a gente vê que tecnicamente o pé precisa melhorar. E sentiu, hein? Acabou. Agora sim. Desabou o Michel Psicopata. Acabou sucumbindo. A mão pesada do Toninho Marajó. Mas que luta. Espetacular. A terceira luta do Jungle Fight número 45. Que raça, que vontade dos dois atletas. Impressionante, Arthur Mariano. Espetacular, Rods. Combate aí esse terceiro round. Vamos ver um pouquinho da recuperação. Trabalhou a joelhada. Passou no vazio. Ele sentiu. Aí ele já desistiu da luta. Essa que é a verdade. O Psicopata desistiu. Conectou um golpe. Vamos ver. O momento que vai passar uma joelhada de raspão. Pegou um pouquinho. Aí ele desistiu. Entrou o chute. Passa o golpe reto. Mas realmente tinha que terminar o combate. E aí realmente o Douglas teve que terminar. Fez muito bem. Grande vitória do Toninho Marajó. Vamos ficar de olho nesse Psicopata. Esse atleta é duro. Com toda certeza a Carmen Casca Grossa vai botar esse atleta para treinar mais a parte em pé. Muito bem. Vamos ao centro da Arena Jungle com o Marcos Braga. Vamos agora ao resultado desse terceiro combate. Nessa noite de Jungle Fight número 45. Aos 47 segundos do terceiro round. E a vitória por nocaute de Toninho Marajó. Aplausos Aplausos Aplausos